Mãe, é um lugar por tudo, sem a senhora não seria nada. Um beijo e bem-vindo as mãos. Mãe, neste momento eu quero te agradecer por cada momento bom que a senhora já me proporcionou, por todas as vezes que a senhora me protegeu, esteve ao meu lado, sempre uma mãe amiga. E eu quero que a senhora se repita por muitos e muitos anos, que eu possa comemorar muitos dias de as mães ao lado da senhora e que o quanto o tempo passe, o nosso almoço aumente cada vez mais. Te amo muito. Obrigada por ser a mãe dedicada, por se preocupar muito comigo. E eu quero que a senhora saiba que essa é uma das coisas mais importantes da minha vida. Beijo e um feliz dia das mães. Mãe, saiba que foi muito especial na minha vida. Deseja de ser apelidado do mundo. Feliz dia das mães, te amo. Então, eu que eu gostaria de fazer, dar um presente, mas eu confio estar sem nada. Então, eu resolvo fazer isso, mas eu sei que a senhora merece muito mais, a senhora é especial. Sempre cuidou de mim, sempre cuidou do meu irmão com muito carinho, mesmo se algumas vezes eu fizesse alguma coisa errada. A senhora sempre me ajudava e eu amo muito a senhora. Não quero que nada aconteça de mal com você. Te amo. Mãe, nesse dia especial, quero te dar parabéns. É, feliz dia das mães. Te amo. Você é tudo pra mim. Você é melhor a minha. E te amo. Mãe, essa era muito especial pra mim. Eu tenho a minha. Te amo. Feliz dia das mães. Tchau, tchau.